Olha aí, pega no ar, pega no ar, pega a galinha Pega no ar, pega no ar Pega no ar Pugue a galinha lá, moço Puxa, cara, louco Aí, abriu, abriu Abriu a porta, abriu a porta, eu tenho Ué, e essa poção distante da Meiji aqui? Seria uma pera, galera Almoço, moleque Vou até fisgar o Cauê Não, sai daqui Vem cá que você tá fisgado Vem que hoje você tá fisgadão, Cauê Wow, 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 wow I'm a transformer